Vamos entender um pouquinho como que nós funcionamos psiquicamente, emocionalmente, mentalmente, essa coisa toda que na verdade é uma só, a gente classifica para facilitar entender. A base de tudo isso é nós compreendermos que 80% de uma vida leve, de uma vida realizadora, de uma vida extraordinária é determinada pela nossa psicologia e apenas 20% pela mecânica, pela técnica, chama como tu quiser pela razão, pela ciência, pelo método, apenas 20%. Vamos lá, quem conhece uma pessoa que é um as na sua profissão e um fracassado na vida levanta a mão, alguém que é muito competente, é muito bom, mas não conseguiu fluir na vida, que a gente olha e diz o fulano é bárbaro, só é ruim para ele mesmo. Quem conhece alguém que tu olha e a expressão que a gente diz assim, não dá nada. O cara meio burrão, meio ignorante, ele não estudou muito, é todo atrapalhado e tu não entende o sucesso do sujeito. Por quê? Porque 80% é psicologia e 20% é técnica. Esse caminho que tem início, tem meio e não tem fim é o caminho para tu adquirir. domínio emocional, que é um jeito de explicar, mas na verdade é domínio psicológico, emocional, mental, espiritual e do teu corpo. Dominar o teu sistema. O domínio emocional começa quando nós compreendemos os criadores de significado. Quando nós compreendemos que a fonte das emoções é a soma de três forças. A primeira força é a fisiologia. É como você usa seu corpo, a respiração, a postura, o movimento. E tudo isso também é um padrão, tá bom? O jeito que tu respira é um padrão. O jeito, a tua postura corporal é um padrão. O jeito que tu respira é um padrão. E esse padrão gera significados, faz com que umas coisas signifiquem sempre a mesma coisa. Logo vocês entenderão. E tu repete ocorrências na tua vida, porque tu mantém um padrão da tua fisiologia. E tu não entende porque algumas coisas não saem do lugar. Mas o teu corpo é exatamente o mesmo. O jeito que tu respira, o jeito que tu caminha, tudo é o mesmo. Quando eu estava completamente doente, mas eu já estava em movimento, caminhando na volta da pracinha da lagoa, alguém passou por mim e disse, caminhando de cabeça baixa, louco. Eu digo, e a tua mãe vai bem? E eu não dei bola praquilo. Mas caminhando de cabeça baixa, eu estou feliz ou triste? Bom, se eu estou triste, como é que eu vou ficar? Triste. Ah, mas é simples assim? É simples assim. Nós, inconscientes, somos reféns de um padrão. Conscientes, nós somos criadores de fisiologia, de um novo padrão, que dá um novo significado, que me dá domínio emocional. Quem me vê correndo por aí, pode me pegar correndo de cabeça baixa. Mas se me acompanhar, vai ver que é de cabeça baixa, de cabeça alta. Cabeça baixa, cabeça alta. Por quê? Porque eu estou criando um novo, até que um dia vai se instalar no meu corpo, e eu vou correr só de cabeça alta. O nosso estado natural é rindo. A gente é que faz um movimento louco pra ficar com o cara de curva. Faz um movimento. Cata uns pensamentos ruins, que já vai vindo. Fala umas palavras ruins. Incurva o corpo. Fica olhando só o que não funciona. E aí consegue, né? Vocês vão ver agora. Aí consegue. Mas o nosso estado natural é rindo. Criadores de significado. Fisiologia. O teu corpo. Como tu mantém o teu corpo. E o foco. Aonde tu põe atenção. Para o que tu olha. O que que tu dá importância na tua vida. Por quê? Tu vai sentir o que você está se concentrando. Aonde tu põe o teu foco. Vai despertar sentimentos. Vai despertar sentimentos. E então, o terceiro padrão. Linguagem. Assim que colocamos palavras em uma experiência. Presta atenção. Presta atenção. Assim que colocamos palavras numa experiência. Porque a experiência é única. As palavras que colocamos na experiência dependem de cada um de nós. Botou palavra na experiência. Muda o significado dela. As coisas não são como são. Elas são de acordo com a nossa fisiologia. Com o nosso foco. Com a nossa linguagem. O que tu enxerga teu entorno. Não é a realidade. É uma mente do teu sistema psico-emocional e espiritual. É o resultado da soma dos criadores e significado. Fisiologia, foco e linguagem. Fez sentido pra você? Sim ou não?